E aí pessoal, vamos fazer a análise aqui de WEG, 25 de 11 de 2021. Bom, o papel vinha aqui numa ótima alta, bateu na retração e falhou na hora de fazer a onda 3. Onde é que ele falha? Quando ele não consegue superar esse topo anterior. E aí ele começou aqui a fazer topos descendentes com fundos ascendentes formando um triângulo. Ele rompeu esse triângulo, diferente até da Petro, que tinha feito um triângulo e rompeu para cima. Aqui também a maior chance era romper para cima. Não rompeu, perdeu suporte de linha verde, perdeu suporte de fundo. Veio aqui nessa retração de 61.8, tentou fazer topo de novo, mas fez topo descendente e veio para a onda 3 aqui para o meu alvo. Alvo em 32,90. Vamos ver, caso perca esse alvo, esse suporte, vem para cá. Acho difícil, acho bem difícil o papel vir direto para cá, mas... A gente tem aqui um leque 144, que vem aqui ao 144, 72, 34 e 17, o que dá força para a queda. Então, meu primeiro alvo é aqui em 32,90. Vamos ver se vai romper aqui, se vai reagir aqui, tá? Não tem como cravar agora, sim. A tendência é de alta, tendência é de baixa. E assim, eu não apostaria aqui muito nessa reagida não, mas... Vamos ver, esse aqui é um suporte forte, né? De uma alta forte que aconteceu, tá vendo? Nessa região aqui. E talvez ele responda aqui nesse pedaço aqui, mas está difícil de cravar. Tá? Porque é muita queda aqui, de 32 para 27. Tá ok? Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.